Deixe eu cuidar dos detalhes pra ti Confia e descansa que eu vou agir Na ansiedade, filho meu, não afeta Vou te ajudar, pois eu posso, eu quero Apenas me adore que o resto eu faço Faça a minha obra que eu desfaço o laço Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Acalma e descansa Acalma e descansa Estou no controle da situação Acalma e descansa o teu coração Acalma e descansa Acalma e descansa Pra esse deserto tenho a provisão Acalma e descansa o teu coração Acalma e descansa Acalma e descansa Acalma e descansa